E quanto tempo? Eu tô namorando agora, peraí, seis, vai fazer sete meses agora. Ah, então é relativamente recente. É recente. Já não pensou ir fazer um OnlyFans com ela? Dá dinheiro essa porra ainda. Cara, então né velho. Olha, se a gente tivesse passando necessidade, até pensaria. Mas cara, eu, agora falando sério, o que casais estão fazendo isso, né cara? Casais que não são casais pornôs, né? São casais, casais com o mundo, nosso dia a dia, nossa rotina. E eles falam, amor, deixa eu te falar uma parada. Nós estamos transando aqui e nós não estamos ganhando um real. Na verdade a gente está até pagando, né? Porque o motel aqui deu 170 conto, mais as bebidas vai dar uns 300 conto. Deixa eu te falar, eu tô com uma parada aí, que se a gente gravar isso aqui e postar, vai dar um milhãozinho pra cada um. Ok? É. Chama OnlyFans. E a galera vai, entendeu? Então eu falo, o mundo tende a ficar pornográfico. Ah, sempre foi, né? Desde a invenção da internet. Não, o que eu falo, tende a ficar explícito mesmo. Mas assim desde a invenção da internet. Pô, é não, eu sei que é aqui. Achei. Caralho, olha ali. Ah, não. Ah, é muito diferente, parece o Daniel Sam. É, parece o Daniel Sam, é. Tá vendo? Ralf Máquio. Eu, eu com 19 aninhos aí e 80 quilos a menos. Caralho, olha lá. Cabelinho pra cima, pá, cheio de gel. E tem Photoshop nessa porra, viu? Só pra avisar. Deu pra perceber. Porque eu tenho... Que maravilhoso. Caralho. É, 10 anos depois. Antes, depois da pandemia. É, esse corpite que Deus me sobrou aí. Caralho. Nossa. E essa foto tá até que legal, porque tem uns ângulos que são bem piores. Mas o mundo ficou pornográfico mesmo, viu, bicho? Eu tô... Cara, eu, sério, se eu fali, eu vou pro pornô. É a minha próxima... Cara, da minha época de escola, eu não tô falando de... Caralho, quem é que vai querer ver um monarque desse jeito aí, transando? Da minha época de escola, e parece que eu tô falando assim, tipo, de... De, como é que fala? De, ai, acho que virou, não. Da minha época de escola, teve uma mulherada que virou mesmo, cara. Ah. Garota de programa mesmo. E você... Eu não julgo, mano. Não, eu não julgo. Eu não julgo. Não, eu não tô falando que você julga. A tendência, né? Ah, não, sim. A tendência. Não. Vai indo pra esse lado. Elaborando. Eu não digo, pô, a mina fazer faculdade e viver essa vida é uma grana fodida. Absurda. Tem um monte de cara aí, ricaço, que tá disposto de pagar uma grana pra atrasar com ela. E vai, né? Se eu fosse mulher, eu ficaria um pouco tentado. Mas como ninguém quer me comer ou o que que eu coma, ninguém quer isso de mim, eu não tenho esse mercado. Acontece, né? Aí eu não posso falar muito. Um cara que tem autoestima baixa, eu não posso nem comentar isso aí. Mas é mesmo, cara. Ficou mesmo. E eu, assim, até falo. Eu dou graças a Deus agora que eu achei que quando eu terminei, em 2018, eu pensei. Falei, cara, não dá, né? O mundo tá ficando muito sujo, né, cara? O mundo tá ficando muito sujo. Eu não tenho mais probabilidade de namorar. Porque não dá, mano. Eu não confio mais em ninguém. Tá uma zona. E tal. E aí, quando eu comecei a namorar agora, que, cara, mudou completamente minha cabeça. Minha namorada que eu tô agora. Pelo amor de Deus. É uma... Eu falo coisas que eu nunca falei no relacionamento. Tipo, eu vou ficar contigo pra sempre. Eu quero ter um filho. Você fala essas coisas? Eu falo essas coisas que eu nunca falei. Então, pra um cara de primeira viagem que fala isso, é muito provável que você... E que já namorou, e que tem... Eu sou mais velho que ela. Então, a tendência de ser verdade é muito grande, né? Já teve provas do... É, então, porque você fala, caralho, eu nunca falei isso. E eu tô com muita vontade mesmo. Eu não tô com muita vontade. Porque, ah, o começo do relacionamento, a gente tem essa... Essa... Como é que fala? Essa teoria de, tipo, começo é do caralho, né? O começo é legal. Ah, ué, nós vamos voar. Ai, bibi, eu amo minha mina, eu vou dar presente. Eu tô lá, eu garara quatro, não sei o que. E, obviamente, você cria um patamar de comportamento. Que, infelizmente, a gente não consegue acompanhar. Verdade. Entendeu? E aí, tende a mina a ficar aqui, ó. Caralho, ele era assim. Isso, geralmente, em um casal hétero, é mais focado em relação ao homem. O homem, a gente... Eu falo, eu até falava isso num show. A gente tende a desanimar muito mais rápido que a mina. Engorda. É. A barrigudo. A gente tende a não ser fiel àquilo que a gente falou. Não falo fiel a, tipo, a relacionamento só. Falo fiel a, tipo, eu... Porra, vamos... Pá, vamos casar. Ah, vamos morar junto, vamos ter filho. Cara, lá, tipo, dois anos, você nem lembra. E a tua mina fala... Porra, você falou que é não sei o que. Você fala... Pô, também tá chata pra cara ficar cobrando. É isso. Eu tô lá... Não sei. Não sei. Eu tô lá...